Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Eu não tenho minuto de paz não Visto igual uma princesa, não, não adianta fechar a blusa não Mostra que tá com o pijão por baixo Eu visto igual uma princesa, eu compro roupa, dou sapato, dou perfume, não é? É mentira ou verdade? Verdade Aí eu acordo e essa senhora tá assim, ó Gente, sabe por que? Eu fui torrar café Gente, tava com fome, saí do Piaçu e vim atrás desses dois, ó Aí, os dois, os seus dois? Sim, boche Na nossa mesa, né? Essa é minha mesa com o Estevam, tá? Que chique, perdeu, né, Estevam? Viemos comer pizza e esfirra Borda de capirinho em nome de Jesus Gente, aí a gente vem pra cá e pega o cardápio, que eu não sei porquê Porque é sempre a mesma coisa A Karen ama a portuguesa O Thales ama o sabor que eu amar, entendeu? É, amo você, meu amor E qualquer outro, qualquer coisa que você colocar aqui ele vai comer E eu também amo costela, que a Karen me ensinou a gostar E a sobremesa esfirra Qual que você vai querer? Eu vou querer de Kinder Ovo Eu queria de Kinder Ovo também, mas também queria aquela outra Kinder Bueno Gente, vem um Kinder Ovo inteiro, vem até o... Brinquedo Brinquedo dentro, é surreal O Thales, esconde o que? Eu tô quase... Banana, aquela vez? Banana com doce de leite Que também... Nossa Que delícia Borgonzola, ouro Aqui é a Catupiry É borda vulcão Vulcão de Catupiry Vulcão de Catupiry Minha primeira vez de borda vulcão também Gente, com folha de ouro Oi Quero conversar um pouquinho com vocês Gente Hoje eu aproveitei minha família Minha avó, meus primos, meus tis Enfim Minha mãe também Limpei a casa da minha avó Porque até hoje não achei faxineiro lá em Piaçu Disponível Lá vi aquelas varandaiadas Lá em casa eu nunca vi tanta varanda Banheiro Clórdice embaixo Mudei os móveis de lugar Minha avó tava uma arara Que ela não gosta Que muda as coisas dela de lugar Só que assim, o quarto era meu, né? Tem 10 anos que eu não moro lá 10 Tem muito tempo que eu não moro lá? Tem, mas o quarto ainda é da Gisele Desfim de móveis que eram meus No meu quarto Enfim, ela falou que deu nota 8 pra minha arrumação Porque tirei um monte de coisa pra doação Ela tem medo de procurar e não achar Ai como meu tio disse Você vem Joga os treinos dela fora Doa pros outros E depois sou eu que ouço Quando ela procurar e não achar Mas não dá não Minha avó Ela guarda Recibo Comprovante de coisa que ela pagou Há 4 anos atrás Caixa de remédio De 5 anos atrás Que ela nem toma mais esse remédio Mas se um dia ela precisar tomar Ela já tem a caixa guardada Não, não, não E arrumar é comigo mesmo E eu tô assim Tô caindo de sondeio de 8 da noite Tô aqui só pela graça dos divinos do Espírito Santo Então depois dessa Esse contexto Eu me despeço de vocês E amanhã eu preciso que vocês fiquem ligados Nesses stories Porque meu amor Porque Veio aí grandão Só devo assinar os domingos Se você não conversou com Deus hoje ainda Mal não vai fazer Meu filho Tente visto um pouco Tô aqui preparando a minha make Peguei meu creminho da Nívia pra passar, né? Minha avó viu E falou o que, vó? Nívia Use os seus creminhos Há uns 50 anos Pra mim é o melhor que tem Estava aqui me produzindo E fiz isso aqui Na minha maquiagem Borroquei Mas calma Não se desesperar Porque você vai esperar Secar a maquiagem E eu vou te ensinar Como tirar isso tudo aqui Sem usar demaquilante Aí você pega um pincel desse aqui De passar na sombrancelha Ó Esfrega E sai Feito mágica Pronto Nem parece que eu tinha Feito caca na minha make Ó Oxe Aqui tem dor Gostaram da dica? Gente Eu vou mostrar os bastidores Da primeira publi Da minha avó Olha só isso Ela é modelo de óculos agora Tá, meus amores Você acha que a sua vida Ah, tô velha pra isso Ah Nessa idade eu não posso mais Minha avó começou a vida De influencer Modelo E tudo que você quiser Aos 80 anos Se minha avó Tá começando aos 80 Não é cedo Pra você começar O seu sonho Eu vou tirar a barra Ou Depois você escolhe Tá? Aham Tranquilo Vó, e meu cabelo Tá cada dia mais lindo, né? Eu fico pensando Lindo Cada dia mais lindo Eu fico pensando Ó Você tá deixando aí Muito Sem textos Ain't no hold'em Hey So lay our cards down, 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 down So park your Lexus And throw your keys up Hey Stick around, round, round